Pula, 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 pula Ops piscando, prima tá pegando fogo Antiga no corpo, é só jogo, jogo, jogo Homens e mulheres, todo mundo no groove Da batida do funk, a paixão se comove, comove Cada pé e me tire ela vem cascada louco Tinha pra pegar a tua fula Frink Shatter Cada pé e me tire Cada pé e me tire A luz piscando, o clima tá pegando fogo A giga no corpo é só jogo, jogo, jogo Homens e mulheres, todo mundo no groove Da batida do funk, a paixão se comove A luz piscando, o clima tá pegando fogo A giga no corpo é só jogo, jogo, jogo Homens e mulheres, todo mundo no groove Da batida do funk, a paixão se comove Homem e mulheres, todo homem e mulheres Pula, pula, pu, pu, pula, pu, pu, pu Música 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 Tchau, tchau, tchau